Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One e estamos aqui, aonde? Boletim GTA da Semana, é o seguinte, olha, Contact Missions, é isso aí, pagamento em dobro em todas as missões de contato. Caraca, em dobro, mas olha só, é engraçado, ele põe assim, pagamento em dobro em todas as missões de contato, mas embaixo tem, além do triplo de recompensas em corridas metamorfose, salários triplicados para associados e muito mais. Caraca, tá, ó, realmente Rockstar quer que você ganhe dinheiro, óbvio que ele quer comer o seu dinheiro, né? Óbvio que ele quer comer o seu dinheiro, mas ele tá fazendo tudo para você poder ganhar mais dinheiro e jogar mais no Rockstar, no GTA Online. Sinistro, olha só, as missões de contato você pode ser solicitado pelo Martin, Madrazo, né? Ou pode ser pelo Simeon, ou então pelo Gerard, Gerard, que ele vai te pedir uma saideira, ou algumas, né? Então são todas as missões de contato, estão rendendo dobro de GTA até 14 de, GTA Cash, né? GTA Money e dobro de RP também, até dia 14 de outubro. Ó, o negócio assim, tem que ficar ligado nas mensagens e nas ligações que você recebe. Caraca, que irado! Transformer Race três vezes, mais recompensa, é bom para fazer uma grana, eu sou muito ruim. Quando vira avião, meu irmão, tá lascado, eu sou horrível. Mas eu vou ver se eu faço umas aqui, tá aqui no canal também. Também você vai ganhar essa blusa aí, entrando no GTA Online, vai ganhar essa blusa, ficou legal, gostei. Essa camisa aí, blusa, essa camisa. E olha quem tá na roda da fortuna, é isso mesmo, Lampadatikon, Lampadatikons, tá aí na roda da fortuna, é só tentar. Cara, eu já ganhei um carro só, mas só ganho camiseta, só ganho camiseta. Opa, vamos para os descontos. Cara, os descontos são muito bons, hein? Apartamento de luz, 40%. Garagem, 40%. E tem os carros, olha. Dinkasugoi tá com 40%, acho que esse eu não tenho. JB700W, 30%. Cara, sabe o que eu queria? Eu queria, na verdade, é a boate com 40% de desconto. Vamos ver. Armas, 40%, destruidor, pra lá. Outros veículos. Maxwell Vagranti, não sei qual é. E Blista Canjo, não sei qual é também, tem que ir lá ver. Cara, eu queria, eu tô aguardando a boate com desconto. Quero a boate com desconto. Mas uma garagem é importante, hein? Garage é importante nesse jogo, galera. Não dá pra guardar todos os carros, não. Então vamos tentar a garagem aí. Talvez eu pegue uma aí também, eu mostro aqui pra vocês também. Talvez eu vá fazer um vídeo mostrando que armas são essas e que veículos são esses também. Talvez pegando uma garagem. Vamos ver, vamos ver. E se você tem o Prime Game, né? Da Twitch, você vincular sua conta da Social Rockstar na Prime Game, você vai ganhar boate de Vespuça Canals de Graça. 80% de desconto no P45, não sei o que que é. E 80% de desconto no FH1 Hunter. Caraca! E não esquece, hein? Todo mundo que entrar no GTA Online todo mês vai receber 1 milhão de GTA Cash todo mês só por você ter entrado. Isso é muito bom. Galera, isso aí são as notícias de GTA V Online essa semana até dia 14 de outubro. Então vamos lá, entra aí no GTA Online e vamos que vamos, cara. Vamos fazer money. Porque o GTA V vai vir como? Rasgando de caro. Rasgando. Ah, e tem muitas mudanças. Eu vou fazer um vídeo falando sobre as mudanças de GTA V Online do PS5 para o PS4. Breve eu vou fazer esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, se te ajudou, se você vai pegar alguma coisa aqui, alguma dessas promoções, se vai jogar, deixa o like aqui, se inscreva no canal e deixe seu comentário também. Compartilhe com os amigos, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho